Olá pessoal, está começando mais uma edição exclusiva do nosso noticiário aqui para vocês, com as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia em menos de 10 minutos. No conteúdo exclusivo de hoje, a gente vai trazer para vocês a cobertura deste momento, desse tiroteio que aconteceu com a força de autodefesa do Japão, que virou breaking news nesse exato momento. Então, além do resumo de notícias que a gente vai passar aqui completo do que está acontecendo no país, você vai ficar com essa notícia fresquinha, que é com a boa de acontecer e, obviamente, extremamente preocupante. Então, mais notícias, fica até o final do vídeo, acompanha porque hoje tem bastante conteúdo, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Por quê? Porque são informações de utilidade pública. E bora lá falar justamente desse tiroteio que aconteceu em GIFCAM e vamos ser mais especificamente aqui para vocês, com relação às notícias, deixar claro o seguinte. Notícia acabou de acontecer, tem muita coisa ainda para ser apurada, então não espere uma reportagem de 10 minutos aqui sobre o evento, os detalhes, o que motivou, porque a notícia ainda é bastante recente. Aconteceu faz alguns minutos, portanto, detalhes vão ser transmitidos hoje, amanhã e depois de amanhã com relação a esse ocorrido. Então vamos lá, mais informações aqui. Aconteceu especificamente na província de Gifo, na proporção de Hino. Então nesse momento, como vocês podem ver, uma grande multidão, principalmente de oficiais e do corpo de bombeiros, se reúne em torno de um incidente. A gente não pode tratar isso como um acidente, a gente ainda não pode tratar isso como uma tentativa de assassinato, porque uma das coisas que aconteceu foi o que a gente chama de fogo amigo, ou friendly fire. O que é isso exatamente? Um dos oficiais da Força de Alta Defesa do Japão atirou com um fuzil em outros oficiais. E já tem aqui fontes, inclusive, de informações que trazem a informação de que pode ser que a gente tenha aí, pelo menos, um morto e dois ou mais feridos. Então nesse momento, a gente vê a gravidade desse incidente e, obviamente, todos nós estamos preocupados. Por quê? Porque a gente está falando da Força, justamente, de Alta Defesa do Japão. E não era para ter esse tipo de desorganização neste momento. Mais informações também sobre o fortalecimento das medidas contra os ataques estilo lobo solitário. O que é isso? Que tipo de ataque você está mencionando? É aquele que acabou encerrando a vida do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e o atentado recente, que quase também encerrou a vida do atual primeiro-ministro. Então, é uma situação complicada. A polícia metropolitana está de olho no que está acontecendo, justamente para evitar que esse tipo de ocorrência acabe resultante na pior situação. Agora, para vocês, mais atualizações sobre a China com o Japão. O Japão está desenvolvendo mísseis para proteger ilhas remotas, inclusive das ameaças da China. Pois é, não é só as ameaças da Coreia do Norte que o Japão está se defendendo neste momento. A China também representa uma ameaça, até pelas forças armadas, de grandes proporções que ela possui. Enquanto isso, o Japão está se reunindo aos membros da OTAN para poder realizar exercícios em massa, à medida que os desafios dos russos e chineses se aproximam. Ou seja, a coordenação da OTAN junto com o Japão, principalmente dos ensaios militares, vai ser muito importante para poder fazer a defesa do país. Enquanto isso, um ocorrido nas Filipinas gera a evacuação de mais de 10 mil, por conta justamente da erupção do vulcão Mayon. Nesse momento, então, a gente tem mais informações aqui sobre a cobertura do que está acontecendo desse vulcão que entrou em erupção. É isso mesmo. Como vocês podem ver, os dejetos aí da lava expelida pelo vulcão, justamente aí em altíssima temperatura, gerou uma evacuação em massa na região das Filipinas. Nenhum alerta de tsunami foi emitido. E, nesse momento, a gente vê que os abrigos estão instalados para que a população possa justamente aguardar enquanto tudo se estabiliza. Nesse momento, a gente não tem nenhum registro específico sobre feridos ou mortos com relação a esse ocorrido na região das Filipinas. Agora, para você aí que estava e ainda continua aguardando uma oportunidade para poder comprar uma passagem aérea numa ótima condição do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, preste atenção no que eu vou falar para você. A melhor agência do mercado agora, de site travel, além do melhor serviço, tem, sim, os menores e melhores preços. Então, entre em contato agora, principalmente para você que quer programar sua viagem até fevereiro de 2024. Já dá para programar, principalmente com uma condição que caiba no seu bolso e, principalmente, que seja justa para vocês. Então, entre em contato agora. Manda mensagem no WhatsApp do TDA 11 9 30 30 01 01 e não perca essa oportunidade de comprar as passagens aéreas com as melhores condições do mercado. E agora, mais informações, sim, de benefícios para quem mora no Japão. O Japão está estudando, justamente, a aprovação de benefícios para três categorias. É isso mesmo que a gente vai ter aí de ajuda, benefício mensal para poder ajudar na queda de natalidade. A gente vai trazer aqui as informações. Então, esse benefício foi aprovado já, no caso, pelo primeiro-ministro e deve ter efeito da seguinte forma. Ajuda para criança de até três anos. Uma ajuda mensal de 15 mil ienes, o equivalente a 107 dólares. Idades até três anos, no caso, até senior high school students de 10 mil ienes. Ou seja, a partir de três anos de idade. Crianças, a partir da terceira criança que a família tiver, mais um auxílio de 30 mil ienes ou 215 dólares. Ou seja, é um grande auxílio que vai ter, sim, vigência no Japão e, consequentemente, vai poder ajudar aí, principalmente, no combate à natalidade que está tão baixa. Então, crescimento vegetativo negativo no Japão, escolas vazias e muito mais problemas que estão sendo gerados pela falta de crianças no país. Agora, para vocês, mais informações também sobre a temporada de tufões, que começou mais cedo esse ano. A temporada de tufões no Japão esse ano pode ser, não só mais longa, mas também mais intensa. As condições meteorológicas não estão ajudando. A quantidade de tufões que não se aproximam do Japão está aumentando. Portanto, tem que ficar antenado com aquilo que está acontecendo no Japão e o nosso noticiário vai trazer para vocês as notícias do que está acontecendo. E mais informações sobre aquele assunto polêmico, do aumento dos impostos por conta do investimento na defesa. Por enquanto, a perspectiva é que o Japão segure um pouco esses investimentos e, consequentemente, os impostos ainda não vão ser atualizados por conta desse motivo. Lembrando que o orçamento da defesa, ou seja, para as forças militares, no caso do Japão, ainda vão acabar desencadeando aumentos, inflação no país e, consequentemente, o Japão quer segurar isso o máximo que for possível. Enquanto isso, mais informações sobre um painel de cuidados infantis que, nesse momento, como vocês sabem, a gente tem aqui as medidas para aprovação, mas ainda carece de informações sobre de onde vai sair esse dinheiro. Porque alguém tem que pagar a conta e esperamos que não seja totalmente a população através de um imposto novo. Precisa de mais criatividade, precisa de mais ajuda. Não adianta tirar só de um bolso e colocar no outro, simples assim. Mais informações também de um voo da JAL, que foi desviado para o porto de Kitakyushu, após perder o toque de recolher no aeroporto de Fukuoka. Então, mais uma situação que a gente viu desagradável. Não foi só no aeroporto de Kansai, quando o bico na frente do avião amassou. Também não foi só no aeroporto de Raneda, quando duas aeronaves se tocaram. Agora, em Fukuoka, um voo também tinha origem, tinha destino originalmente para Fukuoka e, de caso, ele foi desviado para outro lugar. Então, realmente, foi detectado problemas no motor logo após o período da decolagem. Consequentemente, esse voo foi desviado para outro aeroporto. Agora, para vocês aí que estão procurando uma oportunidade de emprego no Japão e ainda estão sem uma perspectiva muito clara e são descendentes japoneses, moram no Brasil até a terceira geração, entre em contato com a Jisai, que é a melhor agência do mercado, que vai te ajudar a sair, fazer você sair dessa fase obscura, que é, sim, conseguir mudar de vida. Então, entre em contato, faça com muitos clientes que entram em contato conosco, que a gente ajuda. Milhares de famílias que já mudaram para o Japão e conseguiram uma vida melhor. Ah, mas o Japão está com essas questões militares. Sim, se está difícil no Japão, imagina para quem mora no Brasil e conviver com todos os problemas econômicos neste momento. Então, não pega a oportunidade. Entre em contato com a Jisai, que é a melhor coisa que você faz para conseguir começar a mudança de vida. Enquanto isso, o comitê, que atualmente está organizando a cidade de Sapporo para ser uma das cidades que possa sediar a Olimpíada de Inverno de 2030, pode ser que essa candidatura seja revertida para 2034. Ou seja, o Japão não desistiu oficialmente das Olimpíadas, mas não deve acontecer tão cedo quanto parecia. Agora, para vocês, então, se vocês gostaram de acompanhar as notícias, não necessariamente do conteúdo delas, porque a gente sabe que muitas delas são preocupantes, já clica no botãozinho do like se não clicou anteriormente, se inscreva no canal. Se não forem inscritos, ativa o sininho para receber as notificações. Por quê? Porque a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Está combinado? Então, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo Sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Seu Nascente.